olá pessoal tudo bem? sou o Jesus Maureira e estamos de volta para mais uma vídeo aula do nosso curso de CorelDRAW x8 seja muito bem vindo se você ainda não se inscreveu nesse canal se inscreva agora clicando neste link aqui acima só assim você terá acesso a todas as nossas vídeo aulas então se inscreva e venha comigo vamos fazer a sua aula de hoje muito bem vamos dar continuidade às nossas ferramentas de desenho clique em novo documento clique em OK bem na aula anterior nós apresentamos as ferramentas de desenho nós falamos sobre a BZE hoje nós vamos falar aqui sobre a ferramenta caneta ferramenta caneta trabalha da mesma maneira praticamente da mesma maneira que a ferramenta BZE ela trabalha com segmentos retos para fazer segmentos retos você vai dar um clique marca a direção de onde você quer fazer o traço traça e faz outro traço então você pode então estar fazendo aí segmentos retos com a ferramenta BZE ferramenta caneta para finalizar o traço fechado de um desenho fechado você vai clicar dentro do nó bom desenho então estará finalizada aí tá ela também para fazer um desenho aberto você vai clicar aqui assim isso aí clicando e para finalizar você vai dar dois cliques se você der um clique se ela não solta vai continuar preso para finalizar você tem que dar dois cliques então ela finalizou aí o seu seu traço beleza e além de trabalhar com segmentos retos esta ferramenta também trabalha com segmentos curvas curvas então para isso nós iremos importar aqui uma imagem que eu baixei do google você pode baixar lá do google também tá então vamos aqui na ferramentas padrão e vamos importar clicando nesse ícone aqui clicando nesse ícone nós vamos pegar aqui uma coroa vamos pegar essa coroa vou clicar sobre ela e vou aqui importar vou dar um clique aqui para soltar a imagem aqui dentro e vou pegar e redimicionar agora vou arrastar ela aqui para fora da página de desenho vou clicar com o botão direito do mouse sobre STMU antes vamos adicionar uma transparência a essa imagem colocando aqui nessa opção aqui a ferramenta transparência você vai vir na opção ali transparência uniforme para clicar numa transparência uniforme pode deixar ela aqui com 50% deixa eu ver aqui 60% tá bom vou ver mais pronto vou deixar com 60% 69% só para você ficar um pouquinho apagada agora pega a ferramenta seleção clique com o botão direito do mouse vai bloquear o objeto vindo aqui nas caixas ferramentas clique aqui no menu desdobrado das ferramentas de desenho aqui agora 3 segundos e pega a ferramenta caneta vamos ver como é que essa ferramenta trabalha com segmentos curvos para fazer segmentos curvos você vai clicar aqui ó antes da curva vou criar um pouquinho aqui clique cortando a curva procedimento é o mesmo da ferramenta BZE agora você vai só arrastar para fazer a curva beleza e agora você pressiona a tecla C pressiona a tecla C mantendo a tecla C pressionada sem soltar o botão do mouse você não pode soltar esse aqui tá e mantendo a tecla C pressionada você vai arrastar essa setinha para dentro do nó primeiro você vai soltar a tecla C e somente depois você soltar o botão do mouse para concluir a curva a linha vai continuar presa na caneta então agora vou clicar ali e vou arrastar novamente para fazer a curva ali beleza pressiona novamente a tecla C mantenha ela pressionada sem soltar o botão do mouse lembrando que você não pode soltar o botão do mouse tá e agora você arrasta a setinha para dentro primeiro você solta a tecla C e depois você solta o botão do mouse clica lá novamente arrasta para fazer a outra curva pressione a tecla C pressione a tecla C recolhe a setinha tá agora você vai soltar a tecla C solte depois o botão do mouse eu vou fazer só a ponta da coroa depois vamos dar continuidade normalmente seguindo o mesmo procedimento beleza então agora vou fazer aqui ó clicar aqui vou arrastar para fazer esta curvatura pronto mesma coisa não vai mudar nunca tá apertar a letra C vai recolher a setinha tá mesmo jeito agora você solta a letra C e por último você solta o botão do mouse tá aqui ó você não precisa ir até lá em cima você pode chegar aqui pode cortar aqui ó tá porque essas pontinhas ali redondas a gente faz com ferramenta elipse vou clicar aqui agora fazer aqui ó aqui é uma reta né então não preciso arrastar porque uma reta e vamos fazer a curva seguindo o mesmo processo ó ó passa sempre do mesmo jeito então siga este mesmo processo repita este mesmo processo até vetorizar toda a coroa eu vou acelerar o vídeo para não te cansar pronto vou voltar aqui essa parte de baixo para a gente poder fazer a outra parte aí perceba eu parei aqui justamente que se você estiver trabalhando com zoom de repente você não vai saber como sair daqui ó tá mas aqui é só você como a caneta não vai soltar essa pontinha você pode utilizar o zoom normalmente só dar a bolinha do mouse lá e utilizar o zoom tá vendo beleza e agora para fechar o desenho você vai clicar nesse nó inicial aqui ó fica dentro dele tá e agora você arrasta fazendo a curva aqui ó então nosso desenho estará vetorizado aí beleza depois que você tem a fazer pegar a caneta forma seleciona aqui um desses nós aqui pronto vai na opção aqui selecionar todos os nós clica na opção elástico e você vai agora somente ajustar colocar aqui ó então você vai por quando você pegou a ferro a opção elástico essa linha vai vai se movimentar como se fosse um elástico então agora você pode ó está ajustando as curvas aqui para que ela fique perfeita lá tá pegando ó aí ajustando ó e arrastando ela até que fique do jeito que você quer para que fique bem legalzinho tá olha lá beleza conseguiu fazer ainda tem também essa sete você clicar aqui ó tem essa setinha clicando dentro do nó vai aparecer essa alça de ajuste tá então você pega na alça de ajuste também você pode estar ajustando utilizando aí as alças de ajuste beleza lá ó fica então bem legal e para fazer essa parte aqui de dentro você vai fazer não com a caneta você pode fazer com a ferramenta elipse pega a elipse aqui ó tá e você vai fazer aqui com a ferramenta elipse você faz então essa parte de baixo ali ó pronto você pega uma elipse arrasta e você faz a parte de baixo beleza não precisa estar utilizando a ferramenta caneta para fazer isso aqui não então faz essa parte de baixo utilizando a elipse beleza pronto pega aqui a ferramenta conta gotas vou copiar esse tom mais escuro aqui vou jogar aqui dentro para colorir essa parte de baixo tá e agora para fazer essas partes aqui ó de fora você vai pegar a caneta tá vai ampliar o zoom aqui ó nessa ponta aqui e você vai fazer essa borda aqui assim clica aqui primeiro ó clica aqui fora para contornar o desenho ó arraste ó e aí você continua normalmente sempre utilizando a letra C para recolher a setinha tá fiz isso vou clicar aqui fazer a curva ó beleza e vou puxar para cá vou diminuir o zoom zoom vamos puxar agora para cá então fazer aqui mais ou menos aqui até fazer a curva lá perfeita lá beleza mesma coisa clica aqui fora arrasto para contornar aqui mesmo processo aumentar o zoom um pouquinho e aqui agora para continuar vou diminuir o zoom e vou reposicionar aqui fechando no nó inicial a gente arrasta para contornar o desenho aqui com a ferramenta de caneta pronto feito isso você vai agora com essa parte aqui selecionada essa parte selecionada ó você vai pressionar a tecla shift pressione a tecla shift clica aqui na coroa aqui na parte de cima fora dessa parte aqui ó pronto perceba que na barra de propriedade apareceram essas opções você vai nessa opção aqui de intersecção pronto então ele fez uma intersecção entre esses dois objetos vou arrastar aqui pegando aqui fora arrasto aqui vou deletar essa parte perceba que ficou a parte feita lá dentro contornando a coroa ó vou pintar ela de de um amarelo escuro ali ó perceba que essa é uma parte e a coroa lá é outra parte ó temos as duas partes aí então vetorizada beleza para fazer essa parte de baixo aqui ó você vai proceder da mesma maneira que você acabou de fazer aquela parte ali então beleza então então tá legal né ó vamos ver então como você vai fazer essa parte aqui de baixo e vamos fazer o mesmo processo gente ó então esse aí a nossa coroa já está vetorizada e agora para fazer esses bolinhos de cima você vai pegar a ferramenta elipse ó vai fazer uma elipse contornando aqui a coroa aqui ó pronto vai fazer outra elipse aqui ó vendo você fez duas elipse tá uma maior e uma menor ó ó simples assim aí você vai fazer todas as partes da coroa você vai fazer desse jeito aqui tá então pronto já tá pronto aí aí agora é só você colorir a coroa e colore lá as elipses pronto aqui você vai ajustar aqui essa elipse de cima beleza e assim você vai fazer todas as partes de cima da coroa você vai fazer utilizando a elipse né fez uma elipse você vai selecionar ela apertando ctrl G e você vai apertar o comando ctrl D para duplicar tá clique em ok então você vai tirar cópias e vai reposicionar as cópias tá clicando aqui ó você vai girar para achar a posição correta tá você dá um clique você vai pegar e vai girar então faça esse processo para adicionar as outras bolinhas a coroa tá beleza e assim nós terminamos a vetorização da nossa coroa utilizando a ferramenta ferramenta caneta beleza então espero que você tenha gostado dessa videoaula e nós voltaremos daqui a pouquinho com uma próxima videoaula aí mostrando a ferramenta de desenho B-Splaining então não perca daqui a pouquinho estaremos de volta um forte abraço a todos fui